Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo educacional. Desde já agradeço a sua companhia e parabéns por você estar buscando conhecimento. Convido você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seus comentários e claro, deixe aquele joinha, dá aquela força para o nosso canal e claro, compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Aproveito também para fazer um convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você abrir conta na maior corretora do Brasil e ter acesso à plataforma que eu utilizo para operar, que é a melhor plataforma do Brasil e nela você consegue ter acesso gratuitamente, basta você ativar a RLP e realizar um mínimo de operações ao longo do mês. Além disso, você vai estar na maior corretora e também num shopping financeiro onde eu tenho certeza que você vai encontrar, certamente, os melhores investimentos que se encaixem no seu perfil. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dois pilares que são importantes, o psicológico e o gerenciamento de risco. Entendam o seguinte, muito da análise técnica tem a ver com o fator psicológico, a tomada de decisão, a interpretação de um ponto, ela pode ser feita de várias formas. De repente, se você colocar dois operadores com a mesma estratégia, eles podem ter decisões diferentes na mesma região, no mesmo ponto, no mesmo horário. Isso significa que o fator psicológico interfere muito na tomada de decisão. Mas Kim, como é que eu posso conquistar um psicológico mais forte? O primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui é conhecimento de causa, é dominar perfeitamente a sua estratégia e treinar ela incansavelmente. Quando você tiver mil horas, você vai ter uma experiência, quando você tiver 10 mil horas, você vai ter outra experiência realizando aquela estratégia, quando você tiver 20 mil horas, você vai estar muito mais experiente, muito mais preparado. E certamente, aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade que você tinha no começo, agora, por sua vez, já não existe mais. Mas, além disso, mais do que essa questão que eu estou trabalhando aqui com vocês, é importante falar que, quando você está ganhando dinheiro, você precisa ter coragem. Você precisa, realmente, sentir vontade de ganhar mais. E, infelizmente, não é isso que acontece com a maioria dos iniciantes. O cara está ganhando 100 reais, ele quer ganhar 500, e ele já está pensando, eu não posso devolver esses 500, esses 100 reais. Esse 100 é meu. Aí, volta 50 reais, ele já começa a sentir dor, porque ele achava que o 100 já deveria estar no bolso dele, e o psicológico fica fazendo isso o tempo todo. E aí, começa a acontecer o que nós chamamos de trader mão de alface, que é aquele cara que entra e, na boa operação, ele sempre mata a galinha dos ovos de ouro. Produção, coloca aqui uma galinha botando ovos de ouro, vai. E aí, o que acontece, turma? O trade bom, ele ganha tostão. E o trade que ele deveria ganhar milhão, ele saiu com pouquinha coisa, né? E isso faz com que o gerenciamento de risco, que é o segundo pilar, aí a gente já vai falar desse cara aqui, né, seja afetado. Porque, quando você ganha, você ganha pouquinho, então, o seu percentual de acerto, ele vai ter que ser muito maior, para compensar o percentual de perda, né? E aí, então, o que acontece? Mais do que nunca, você precisa trabalhar no fator psicológico, a convicção de que, quando você está, realmente, tomando a decisão de uma compra ou de uma venda, é porque você está certo. E aí, vem o que eu chamo de acreditar. Você precisa, realmente, ficar firme até que a estratégia seja cumprida, que seus objetivos sejam atingidos e a sua gestão, então, seja satisfatória. Vamos, agora, então, falar do gerenciamento de risco. O que acontece? Quando você zera cedo as operações boas, vamos imaginar que, na operação boa, você ganha R$100, mas, na operação ruim, você perde R$150. Resumindo, você vai ter que acertar mais vezes. Só que isso vai minando o seu psicológico. Então, de novo, isso faz conexão com o psicológico aqui. Porque, cara, você fez duas operações, uma deu certo, uma deu errado. Se você está negativo, você tem 50% de acerto, 50% de acerto no mercado financeiro, para quem faz operações de curto e curtíssimo prazo, é um excelente percentual. Então, está faltando aqui a administração e, claro, a coragem de saber ganhar dinheiro quando as operações estão a seu favor. Vamos, agora, adiante. O maior problema é quando você deixa o psicológico te abalar e aí vem aquele dia de fúria falando o seguinte. Cara, entra de novo, você acabou de sair de uma operação, ela vai ir, ela vai fazer o que você queria, ela vai fazer o que você imaginava. Então, o psicológico começa a interferir, tanto que gera ansiedade e vem as operações realizadas por impulso. Que, quando chega no final do dia e você para para fazer uma reflexão, você provavelmente realizou muito mais trades do que você deveria. chegar lá no final do dia e você fez 20, 30, 40 operações. E aí você vai ver se tem algum fundamento técnico e não tem fundamento técnico. Então, veja como que o psicológico foi lá e interferiu a sua gestão e agora, por sua vez, você tem mais taxas para pagar, o seu resultado não é satisfatório e, via de regra, a coisa não flui. E, na verdade, tem que ser o contrário. Gestão de risco, né? Quanto de capital eu tenho, pego essa gestão aqui e executo com o melhor psicológico possível. Ou seja, sem influências externas, sem achismo e puro e simples por técnica. Essa é a melhor forma de você conciliar esses dois pilares. Quando eu consigo administrar risco e quando eu consigo operar de uma forma mais limpa, você faz o encontro dessas duas, né? Dessas duas questões aqui que vão fazer diferença no seu resultado lá na frente e trabalharem sempre em prol do que vai te dar dinheiro. Que é, basicamente, acreditar no início, meio e fim da operação. Uma outra questão que acaba pegando aqui é o imediatismo, né? Todo trader quer entrar e que a operação se realize muito rapidamente. Claro que isso tem a ver com perfil e não é nem um problema você ter o perfil de realizar as operações mais curtas. Mas, via de regra, você precisa ter uma estratégia para isso. Então, você vai fazer scalp. E, para scalp, você tem que ter um psicológico preparado para aquela frequência que vai acontecer minutos, muitas vezes. Mas, geralmente, em segundos. Já no day trade, observe que agora aqui a realidade é diferente. O psicológico e a gestão de risco nessa modalidade vai fazer com que você entenda que, cara, talvez você tenha que ficar assistindo um trade por horas. Sim, horas. De repente, você comprou Petrobras 11 horas e aí é 3 horas da tarde e você ainda não zerou porque ela não cumpriu o movimento e ela não mudou a estrutura. Então, olha a gestão de risco, o stop, como você vai fazer a manutenção desse stop e imagina o quão forte psicológico você tem que ser. Porque, psicologicamente falando, né? Você vê o trade, comprei, sobe 15 centavos, não posso sair, não bateu a minha estratégia ainda, ele volta, chega a ficar um pouquinho negativo, horas depois ele sobe, uns 20 centavos e assim vai indo. Então, dentro de cada modalidade, esses dois pilares precisam ser adaptados. Atitude, gestão. Atitude, gestão. Atitude e gestão. Foque em tentar trabalhar essa questão, foque principalmente em tentar fazer análises mais limpas, tire muito do seu achismo e, consequentemente, esse treino vai te levar a ter um psicológico mais forte conectado a um bom gerenciamento de risco. O resultado deve ser certamente mais satisfatório. Um grande abraço, bons trades e a gente se vê no próximo vídeo.